Após a coletiva de imprensa, na Secretaria de Educação que houve pela manhã, pais e professores se reuniram aqui no auditório da CISESMAT da cidade para que a Secretária de Educação pudesse prestar esclarecimento sobre alguns assuntos. A principal pauta da reunião foi o remanejamento da Escola Balão Mágico, que hoje atende crianças do ensino infantil e que este ano circula a informação que atenderá apenas o ensino fundamental. Nós iríamos estar fazendo as matrículas lá no Balão Mágico e inicialmente ficariam lá só as turmas de pré-escola, certo? Só que lá no Balão Mágico, no ano passado, nós tínhamos pré-2, que este ano se tornaria um primeiro ano. E essas crianças, nós estávamos sem local para estar fazendo a matrícula delas também. Nós fizemos a distribuição por bairro, teve algumas crianças que foram para o Lira, outras crianças foram para a Cidade Alta, para a Escola João Batista, outras foram para a Escola Dionísio. Porém, nós ainda continuamos com a demanda de alunos que era da Escola Balão Mágico, que nós tínhamos que organizar, e nós tínhamos já a extensão escolar, que era fundamental da Escola Valdeci, dentro da estrutura da Escola Balão Mágico. E nessa outra reorganização que a gente está vendo, para poder atender toda a demanda, o que houve? Nós trouxemos a documentação toda do Balão Mágico, nós reavaliamos, e dentro da estrutura do Balão, a nomenclatura da Escola Balão Mágico, nesse primeiro momento ela vai mudar, e ela vai passar a atender a Escola Municipal de Educação Infantil, e ensino fundamental Balão Mágico, é essa tipologia. Os pais que chegaram no dia 8, nós chamamos a escola, fizemos a conversa, e eles foram comunicados que pré-escolar, nesse primeiro momento, não vão ser matriculados lá. Não vão ser, porque não tinha mais também do Balão Mágico. Esses pré-escolares de crianças, que talvez viriam para o Balão, são alunos da Menino Jesus, que o ano passado era pré-1. Então nós fizemos o comunicado, um primeiro momento sim, que esse ano de 2020 atenderia primeiro ano e segundo ano, na demanda da estrutura do Balão Mágico. Até mesmo porque tem salas de aula lá, que nós fizemos com base nos relatórios que foram apresentados pelo Conselho Municipal de Educação, pelo Ministério Público, que a gente deveria estar desmanchando as salas de madeira. E esse é um compromisso que o município fez, de dar qualidade nas estruturas físicas dela, das suas escolas municipais. Então nós não vamos abrir aquelas salas de madeira. Então já fiquei com menos salas para poder fazer atendimento da minha demanda escolar. Então nós fizemos o comunicado aos pais, pedimos que os pais da Menino Jesus, que iriam ser esse pré-2, que iriam para o balão aguardar, que nós iríamos efetivar as matrículas entre o período do dia 8 ao dia 10, certo? Então que dia 15, a data final, nós iríamos divulgar onde essas crianças iriam estudar. E aí nós pedimos o prazo até o dia 15, porque eu estou ainda encerrando as matrículas e rematrículas, tanto ali no Balão Mágico, desse primeiro ano e segundo ano, como lá na Menino Jesus também. Porque nós divulgamos a chamada escolar e a lista de espera, dia 20 de dezembro, e demos os prazos que os pais deveriam fazer as suas matrículas. Rosângela Estevo, que é mãe de aluno, pede para a secretária de Educação continuar focando com a preocupação na qualidade do ensino que as crianças irão receber. Eu tenho um filho de 4 anos, vai fazer 5 anos, ele está saindo do pré-1 da escola Menino Jesus, e vai para, não sabemos para onde ainda, mas ele vai para o pré-2. A minha preocupação é, onde o município vai colocar nossas crianças? Está adequada atender essas crianças de 5 aninhos? Porque não devemos nos preocupar somente com a localidade dessas escolas, se fica próxima ou não a nossa residência. Sim, esta deve ser uma preocupação sim, mas não exclusiva. Porque uma escola para atender uma criança de 5 anos, ela tem que ter um parquinho, ela tem que ser uma escola adequada. Então, o nosso município, como eu pedi para a secretária, deve se preocupar com isso. Porque se a escola só ficar perto da nossa residência, mas ela não for adequada para atender o nosso filho, não está resolvido o problema. Conforme prometido, o prazo vai até o dia 15 de janeiro para a organização e remanejamento das matrículas. E a secretária deixa claro que nenhuma criança ficará sem sua vaga. Pai, se acalmem, nós já garantimos que até dia 15 nós iremos fazer a divulgação da listagem das crianças se realmente vão permanecer dessa forma e ser remanejado para outras escolas ou se vão vir fazer matrícula no Balão Mágico. E nós garantimos isso porque dia 6 de fevereiro é a previsão de começar as aulas no município. E essas crianças irão estudar. É obrigação do município, o município está comprometido com isso. O que eu peço e alerto a população, se tem dúvida, nos procure, venha ali na secretaria, pode nos procurar para conversar, pode estar ligando, que todas as informações serão repassadas aos senhores. Obrigado. 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 Obrigado.